Em nome do pai que me criou, em nome do filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, São Luís Maria Grião de Monsor, capítulo 2. A devoção à Santíssima Virgem é mais necessária ainda àqueles chamados a uma perfeição particular. Se a devoção à Virgem Santíssima é necessária a todos os homens para conseguirem simplesmente a salvação, é ainda mais para aqueles que são chamados a uma perfeição particular. Nem creio que uma pessoa possa adquirir uma união íntima com Nosso Senhor e uma perfeita fidelidade ao Espírito Santo sem uma grande união com a Santíssima Virgem e uma grande dependência de Seu socorro. Sobre esse trecho, eu vou sempre tentar fazer um link com o trecho do Livro do Céu para confirmar tudo o que o São Luís fala com o que Jesus fala nos volumes do Livro do Céu. Sobre a salvação, que ele fala que é necessária a todos os homens A devoção à Santíssima Virgem para a salvação tem um trecho que Jesus deixa isso muito claro. Vou ler aqui o trecho do volume do Livro do Céu. Não, na verdade, esse trecho é das 24 horas da paixão. Na hora que ele morreu, que ele estava na segunda hora de agonia. Como mãe e filho, compreendei-vos e suspira com satisfação e te confortas ao ver que podes dar a criatura à tua mãe e considerando em João todo o gênero humano com voz tão terna que comoves a todos, dizes Mulher, eis o teu filho e a João, eis a tua mãe a tua voz penetra em seu coração materno E unida as vozes do teu sangue, continuas a dizer Minha mãe, confio-te em todos os meus filhos Todo o amor que sentes por mim Sente-o também por eles Todos os teus cuidados e ternuras maternas Sejam para os meus filhos Tu os salvarás a todos para mim Tua mãe aceita Então, quando a gente vê na Bíblia Não fica assim, tão detalhado Quando Jesus entrega toda a humanidade para Maria Mas nessa hora, olha o que ele disse Todo o amor que sentes por mim Sente por meus filhos Suas ternuras sejam para os meus filhos O amor que Maria sente por Jesus Ela sente por cada um de nós O cuidado que ela tinha com Jesus Ela tem com a gente Com os filhos dela Com todos Mas tem filho que é rebelde Não quer Não quer ela como mãe Como tem filho aqui na Terra Que não respeita a mãe Não quer saber da mãe Mas a mãe continua amando É filho Né, então E ele falou Confio a ti, a mãe A salvação de todos A mãe Ele falou para ela Você, minha mãe Vai salvar todos os meus filhos para mim Então, ele deixa bem claro Confirma muito o que São Luís fala Da devoção a Nossa Senhora Para a salvação De todo jeito Maria vai entrar em algum momento Para salvar a alma Só Maria achou graça diante de Deus Sem auxílio de qualquer outra criatura E todos, depois dela Que acharam graça diante de Deus Acharam-na por intermédio dela E é só por ela que acharam graça Os que ainda virão Maria era cheia de graça Quando o arcanjo Gabriel a saudou E a graça superabundou Quando o Espírito Santo a cobriu Com sua sombra inefável De tal modo Ela aumentou essa dupla plenitude Dia a dia De momento a momento Que chegou a um ponto imenso E inconcebível de graça De sorte que o Altíssimo A fez tesoureira de todos os seus bens Dispensadora de suas graças Para enobrecer, elevar e enriquecer A quem ela quiser Para fazer entrar quem ela quiser No caminho estreito do céu Para deixar quem ela quiser Para deixar passar Apesar de tudo Quem ela quiser Pela porta estreita da vida eterna E para dar o trono O cetro e a coroa de rei A quem ela quiser Jesus é em toda parte Sempre o fruto e o filho de Maria E Maria é em toda parte A verdadeira árvore Que dá o fruto da vida E a verdadeira mãe Que o produz Sobre Maria ser cheia de graça No livro Mística Cidade de Deus Logo no início Fala muito essa história Fala muito sobre a criação Da alma de Maria Maria já foi criada A alma dela Junto com Jesus Já no início Antes de Adão e Eva E no Mística Cidade de Deus Explica isso Que tudo foi feito Para Maria e para Jesus Então para entender Essa parte da Porque assim Eu Antes eu pensava que Eu não sabia que Maria Tinha sido criada Antes de tudo Eu achava que ela Tinha sido escolhida Que Deus olhou aqui Para baixo Para a terra E escolheu a mais humilde Para ser a mãe dele Mas não foi bem assim Ela já foi escolhida Foi criada Para isso Antes de tudo Tudo foi feito Por ela e para ela Então para entender Essa parte da criação Da alma dela O que ela representa Para Deus É bom ler Nos 31 dias com Maria Fala muito E também no Mística Cidade de Deus Mas tem um trecho Do livro do céu Que confirma Essa parte Que ela é cheia de graça E que dela Provém todas as graças Eu vou ler agora Essa parte Que fala Que ela é cheia de graça Jesus fala Para Luísa Luísa estava falando Que Perguntou para Jesus Nossa Se eu que te vejo Que vejo o seu rosto Eu fico tão feliz Né Exalto Em êxtase Só de te ver Imagina sua mãe Como ela ficou Quando ela te concebeu Aí ele responde para ela Minha filha Foram tais E tantas as delícias E as graças Que derramei nela Que basta dizer-te Que o que eu sou Por natureza Nossa mãe O chegou a ser Por graça Muito mais Pois não tendo culpa Minha graça Pôde dominar nela Livremente Assim que não há Coisa de meu ser Que não confiei a ela Tudo que Jesus é Por natureza De ser Deus Maria é por graça E ele fala Claramente Igual o São Luís Fala Tudo Eu confiei A ela Tudo Tudo Ele fala Em vários trechos Ele fala isso Que tudo Ele confiou a Maria Tem outro trecho Que ele fala Dessa parte Que ele Tudo Tudo confiou a ela Deixa eu procurar aqui Meu doce Jesus Enquanto te abraço Isso é no livro do céu Quero manifestar-te O meu amor A minha gratidão E tudo Que a criatura Tenho dever De te dar Por teres criado A nossa rainha Imaculada A mais bela A santíssima Portento de graça Enriquecendo-a Com todos os dons E fazendo-a também Nossa Mãe E faço isso Em nome das criaturas Do passado Presente E futuro Quero pegar Cada ato Das criaturas Cada pensamento Palavra Pulsação Passo E dizer a você Em cada um deles Eu te amo Te abençoo Te adoro Te agradeço Por tudo Que você fez A Celestial Mãe Nossa Mãe Jesus aceitou Meu ato Com tanto prazer E me disse Minha filha Eu estava esperando Ansiosamente Fazendo este seu ato Em nome de todas As gerações Minha justiça E meu amor Sentiram a necessidade Deste ato De correspondência Porque há grandes graças Que caem sobre todos Por ter enriquecido Tanto a minha mãe E ainda assim Nunca tenho a palavra Obrigado Para me dizer Então ele está falando Aqui Te agradeço A Luísa Por ter agradecido Por ter criado A alma de Maria Agradeceu Em nome de todos E ele fala Há grandes graças Que caem sobre todos Por ele ter enriquecido A mãe dele Com todos os bens dele As graças Que caem na humanidade Vem dela Ele está confirmando Que São Luís sempre fala Que ela é o depósito Das graças Que ela é a medianeira De todas as graças Que ela é a tesoureira De todas as graças Aí tem outro trecho Que ele fala Jesus depositado No coração de sua mãe Toda a lei evangélica E os bens da redenção Então os bens da redenção Da nossa redenção Foram todos depositados Em Maria Está tudo nela Por isso que a salvação De todos É dela Vem dela Está nela Está tudo depositado Na alma dela Minha filha Minha filha Toda a lei E os bens da redenção Foram escritos Por mim E depositados No coração De minha querida mãe É muito claro Que São Luís fala Está muito confirmado No livro do céu Tudo depositado No coração De Maria Era justo Que ela Sendo a primeira Que viveu Na minha vontade E por isso Aquela que me atraiu Do céu E me concebeu No seu seio São Luís também Fala muito disso Que ela Ela achou graça Diante de Deus Atraiu O Deus A seu seio É É minha vontade Por isso Aquela que me atraiu Do céu E me concebeu No seu seio Conhecesse Todas as leis E fosse depositária De todos os bens Da redenção Todos os bens Da redenção Incrível Tudo confirma E não acrescentei Uma vírgula a mais E não porque fosse incapaz Ao sair para a vida pública Manifestei isso ao povo Aos apóstolos E os próprios apóstolos E toda a igreja Não acrescentaram mais nada Que eu disse e fiz E quando estava na terra Nenhum outro evangelho Foi feito E nem outro sacramento instituído Mas sempre envolve Tudo o que eu fiz e disse Em outro trecho Fala Todos os bens São depositados Em Maria E a mesma vida divina Para ser dada A todos Todos os bens São depositados Em Maria Ele fala Em vários trechos Isso Minha filha Assim fiz Na encarnação Primeiro Coloquei Na minha querida mãe Todos os bens Que me conviam Para poder Descer do céu A terra Todos os bens E fiz o depósito Da minha própria vida Esse depósito Veio de minha mãe Como a vida Para todos Então é muito Muito claro Confirmações Claríssimas Do que São Luís Fala Tudo Vem dela Ele depositou A própria vida Dele Em Maria Todos os bens E toda A nossa vida Eterna A nossa vida Vem de Maria Desse banco Tá lá Depositado lá Guardado No coração dela Então tudo Vem dela Todas as graças Derramadas A porta do céu A porta do coração De Jesus É por ela Que a gente passa É por ela Que a gente passa E essa porta estreita Que ele fala Aqui do céu Jesus ontem Teve um trecho Que eu tava procurando Esses trechos aqui E tinha uma Um trecho Que ele falava A porta do meu coração É estreita Mas Quem Não era bem isso Que ele tava falando Mas ele tava falando Da porta estreita Do céu É a porta Do coração dele Pra entrar nessa porta A gente tem que Passar por Maria Pra ter essa Essa união íntima Com Jesus Pra ser uma Hostia viva Como a Aline Explicou ontem No Na aula E aqui ele fala A devoção A Santíssima Virgem É muito necessária É mais necessária Ainda pra quem Quer viver Essa união íntima Com Jesus Porque nós vamos Tá tudo Tudo em Maria Se a gente quer Chegar tão perto Do filho dela Viver essa união Íntima com ele E se está tudo Nela É A gente vai viver Porque o nosso objetivo Deve ser imitar Ela Ela é nosso modelo Eu vou continuar Agora aqui O parágrafo 45 Do tratado A Maria Somente Deus Confiou As chaves Dos celeiros Do divino amor E o poder De entrar Nas vias Mais sublimes E mais secretas Da perfeição E de nesses caminhos Fazer entrar Os outros Só Maria Dá aos miseráveis Filhos de Eva Infiel A entrada No paraíso Terrestre Paraías Parecerem Agradecerem Com Deus Paraí com segurança Se ocultarem De seus inimigos Paraí Sem mais receio Da morte Se alimentarem Deliciosamente Do fruto Das árvores Da vida E da ciência Do bem E do mal E para sorverem Longamente As águas celestes Dessa bela fonte Que jorra Com tanta abundância Ou melhor Como ela mesma É esse paraíso Terrestre Ou essa terra Virgem Abençoada Da qual Adão e Eva Pecadores Foram expulsos Ela só dá Entrada Aqueles Que ele Apraz Deixar entrar E para Torná-los Santos Só ela Tem as chaves Para a gente Entrar nesse reino Esse reino Que fala aqui Que a gente Entra E se oculta De seus inimigos E não tem mais Receio da morte É o reino Da divina vontade É o dom De viver A divina vontade Quem vive É o dom Não tem mais Medo da morte Já vive o céu Aqui na terra E é Ela tem a chave Do par Desse paraíso Que a gente Vive aqui na terra Só ela tem a chave Para a gente Entrar Todos os ricos Do povo Para me servir Da expressão Do Espírito Santo Suplicarão Conforme a explicação De São Bernardo Vossa face Em todos os séculos E particularmente No fim do mundo Isto é Os mais santos As almas mais ricas Em graça E em virtude Serão as mais assíduas Em rogar A Santíssima Virgem Que lhes esteja Sempre presente Como seu perfeito Modelo a imitar E que a socorra Com seu auxílio poderoso Ele vai falar Aqui agora A partir de agora Sobre as almas santas Dos últimos tempos E Essas almas São as que Jesus Fala no livro do céu A santidade Das santidades De viver o dom Da divina vontade Eu vou terminar De ler Essa parte E vou ler Os trechos Do livro do céu Que Jesus Confirma O que São Luís Fala Sobre a santidade Das santidades Que é viver o dom Da divina vontade Quando ele fala Aqui no tratado As almas mais ricas Em graça Em virtude Serão as mais assíduas A Santíssima Virgem A gente que está Procurando viver Está nesse caminho De viver o dom Da divina vontade A gente é colado Com Maria É o dia inteiro Falando Minha mãe Eu te amo E tu me ama Dá-me um gole Da divina vontade Para minha alma A gente não Não faz nada É o dia inteiro A gente nunca passa Nem um dia Sem clamar por ela Sem entregar Nossos atos Para ela Sem pedir a bênção Dela Nessa oração A gente pede A bênção De Maria E ela abençoa Ela está Ela está com a gente De olho De olho na gente E a gente reza o texto Todos os dias Então essa união Com Maria É visível Nessa santidade Do dom Da divina vontade Não esquecemos De Maria De forma alguma Ela que nos forma Ela que forma Suas rainhas No Nos 31 dias Com Maria No reino Da divina vontade Ela fala Eu quero formar Rainhas Minhas cópias A gente nunca Vai ser igual a ela A gente é Rainhas Com letra Maiúscula Com letra Minúscula Cópias da rainha Semelhanças Igual Semelhante a Deus Somos mais Semelhanças de Deus Vamos ser Semelhantes A Maria Porque ela A Luísa Fala nesse trecho Quando Jesus Fala que ela é Por graça O que ele é Por natureza A Luísa fala Eu fiquei espantada Parecia que eu vi A Maria como Um outro Deus De tanto Que Jesus Que quando Jesus falava Para a Luísa Uma coisa Ele dava Para ela Uma luz Tão forte Assim que Ela não consegue Explicar tudo Com palavras Mas a luz Que ela teve Na mente É que Maria era Praticamente Deus A Luísa Fala isso Mas ela não é O problema De muita gente Ter escrúpulos Em relação a Maria De não ter A devoção Por ela É que As pessoas Acham Que o católico Enaltece Tanto Maria Que coloca Ela acima de Deus Jamais Maria São Luís Fala no início Ela é um átomo Em relação a Deus Porque Deus É a natureza De Deus Maria é a natureza De criatura Mas ela é Cheia 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 De graça Que a gente Não consegue Nem pensar Muito Chegar muito Perto desse Mistério De Maria Acho que a gente Só vai entender Quando a gente Viver no céu No livro Mística Cidade de Deus A autora Fala que Esse mistério De Maria É incompreensível Para o ser humano É muito grande Muito grande Então vamos Continuar aqui Ele disse Isso das almas Dos últimos tempos Ele fala Diz que isso Aconteceria Particularmente No fim do mundo E em breve Porque o altíssimo E sua santa mãe Devem suscitar Grandes santos De uma santidade tal Que sobrepujarão A maior parte Dos santos Como os cedos Do Líbano Se avantajam As pequenas árvores Em redor Segundo a revelação Feita a uma santa alma Eu entendi Que essa santa alma É São Vicente Ferre Que ele fala Aqui mais na frente Mas é isso mesmo Que Jesus fala Que santos Serão suscitados Nos últimos tempos Que Que são Igual Ele fala Que os cedos Do Líbano São árvores Bem grandes Em relação Aos outros santos A gente pensa Nossa É uma das dificuldades Que muita gente Tem para aceitar O dom Da divina vontade Como assim Porque a gente Olha por exemplo Para uma Santa Terezinha Para um Padre Pio Meu Deus Para São Paulo Que santo Maravilhoso Nossa Perfeito Que todo mundo Tem devoção Por ele Que ele arrasta Multidões São Francisco de Assis Que tem santuários Dedicados ao nome deles Como que a gente Vai ser maior que eles É assim A gente Tem dificuldade Para aceitar isso Mas o São Luís Também falou isso E confirma No livro do céu Eu vou ler O trecho Que Jesus fala isso Que ele deixa Muito claro Fazer o que? A gente tem que aceitar Aceitar É Jesus que está falando São Luís falou Jesus confirmou E quem está Suscitando esses santos? Maria Junto com Deus É necessário Suscitar esses santos No fim dos tempos Porque vai chegar Um momento Que vai ser Já está Já chegou Se os santos Já estão chegando Se o dom Já foi derramado Maria já está Suscitando esses filhos Porque são filhos Que ela Que ela escolheu Para Para conhecer o dom A gente não procura Maria nos escolhe Maria nos encaminha Muita gente Que chega A maioria das pessoas Que chegam Praticamente todos Eu não conheço todos Porque é a Aline Que recebe as pessoas Mas Ela me disse Ela fala Que pode-se dizer Quase todos Ou vem da consagração Ou são os consagrados Do mestre do São Luís e Maria Ou são os filhos Protegidos do Padre Pio E os de Santa Faustina Padre Pio e Santa Faustina Viveram o dom Da divina vontade Então é por isso Que eles também Caminham Mas é tudo por Maria Padre Pio Era apaixonado Com Maria Padre Pio Vivia Uma devoção Muito grande Com Nossa Senhora Santa Faustina Também Então está tudo ligado Eles estão Suscitando esses santos Dos últimos tempos Não tenham dúvidas Está tudo confirmado Por Jesus No livro do céu Estas grandes almas A partir daqui Abra mais o ouvido Porque aqui É mais importante Desse trecho Que eu vou ler Estas grandes almas Cheias de graça E de zelo Serão escolhidas Em contraposição Os inimigos de Deus A borbulhar Em todos os cantos E elas serão Especialmente Devotas Da Santíssima Virgem Esclarecidas Por sua luz Alimentadas De seu leite Conduzidas Por seu espírito Sustentadas Por seu braço E guardadas Sob sua proteção De tal modo A Santíssima Virgem Em que os santos Depois Até os cofins De seu leite De seu leite Voltarão Sobre os santos Dos últimos tempos A santidade A santidade De viver o dom Da divina vontade Jesus Jesus fala assim É tanta altura É tanta altura A esperança A sabedoria A sabedoria A santidade E todas as outras virtudes Que o próprio Deus Contém Então essa alma Dos santos Dos últimos tempos Que ele fala Não tem mais vontade A vontade da pessoa É a vontade de Deus E a vontade de Deus Então essa alma Possui Deus Possui a vontade dele A santidade Todas as outras virtudes Do próprio Deus Isso é Jesus Que está falando Gente É Jesus Que está falando Basta te dizer Para fazer que você Se apaixone E coopere O quanto puder Por sua parte Para chegar a tanto Que a alma Que chega a viver Só de meu querer É rainha De todas as rainhas E seu trono É tão alto Que chega até O trono do eterno E entra nos segredos Da Augustíssima Trindade E participa No amor recíproco Do Pai Do Filho E do Espírito Santo Ó Como todos os anjos E santos A honram Os homens A admiram E os demônios A temem Descobrindo nela O ser divino Basta saber Isso Que essa alma É tão elevada Para se apaixonar E querer fazer Dar a vida Para receber Esse presente Esse dom Para entregar Sua vontade Basta saber isso Para Para querer entregar tudo Vender tudo O que você tem É o reino dos céus Que ele fala Na Bíblia Quem encontrou Esse tesouro Vende tudo O que tem Para comprar Larga tudo 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 O que quer dizer Largar tudo Largar você mesmo Suas paixões Suas convicções Seus pensamentos Tudo que você Acreditava antes Parar de ver tudo Para ver Só a divina vontade É só Só Não ver mais Outro canal Por exemplo É O nosso dia Passa Eu vejo O nosso dia O meu dia Passa Num piscar de olhos Eu não tenho tempo Para fazer mais nada Só Eu acordo Vou fazer oração Vou fazer Essa meditação Eu vou trabalhar Orando Na divina vontade Comece Trabalhar Já rezando Pedindo Para entrar Na divina vontade Se eu vou escutar Alguma coisa Eu não fico escutando Música Não Eu estou escutando A Aline Lá no canal dela Fia de voluntas Tu É o canal Que eu vejo Eu não fico vendo Tem um monte De canal Um monte De canal Falando de tudo De profecia De segredos Não sei o que Não Eu não tenho tempo Eu vejo o relógio Correndo assim Eu vou ver O que a Aline Está postando É Jesus Que está falando Eu não perco o tempo A Aline até falou De mim ontem Que antes Eu ficava Eu dei trabalho Para ela Que eu ficava Colocando Todas as notícias Que eu vi Na internet Eu deixei Estilado Não quero mais Eu vou ouvir O mestre É ele Que eu tenho Que ouvir E Quando eu não estou Não estou Trabalhando Que eu não estou Ouvindo as coisas Estou lendo O livro do céu Estou meditando Estou compartilhando O que eu vejo Então eu vivo Isso 24 horas Deixa eu continuar Aqui Para fazer Que você se apaixone Quem faz A vontade de Deus Opera ao divino A divina vontade É a santidade Das santidades Esse é o trecho A estrela Da meditação Muita atenção Nesse trecho Aqui Que ele vai falar O que é a santidade Da divina vontade Continuando Meu estado habitual Eu senti Um grande desejo De fazer a vontade Santíssima De Jesus Bendito E ele ao ouvir Me disse Minha filha Minha vontade É a santidade Das santidades Assim que a alma Que faz Minha vontade Por quanto fosse Pequena Ignorante Ignorada Deixa atrás A todos Os demais Santos Isso mesmo Deixa atrás Todos os demais Santos Apesar dos Portentos Das conversões Estreptosas Dos milagres Que tenho feito É mais Confrontando-os As almas Que fazem Minha vontade São rainhas E todas As demais Estão Como a seu Serviço Por mais Que a gente Veja Os portentos Que os santos Fizeram A gente Lê a vida Deles Meu Deus Que coisa Maravilhosa Que eles Fizeram Entregaram Sua vida Para Jesus Fizeram Milagres Dos milagres Mas ele Está falando Que a alma Que vive A minha vontade Que não tem Mais vontade Própria Que vive A minha vontade É rainha E todas As demais Estão Como a seu Serviço É Jesus Que está falando A gente tem Que aceitar A alma Que faz Minha vontade Parece Que não faz Nada Eu tenho Essa impressão Quando eu Chego No final Do dia Parece Que eu Não fiz Nada Meu Deus O que eu Faço Aqui Só aqui Em casa Não saio Na rua Não fico Pregando Não fico Batendo De porta Em porta Não vou Visitar Doente Eu não Vou Eu não Vou Ajudar Lá Na igreja O que Que eu Estou Fazendo Para o Seu Reino Eu penso Assim Só Fico Aqui Em casa Meditando Livro Do céu E falando Divina Vontade Reina Na minha Vontade Vendo Aline Falar E Compartilhando Mas Tem Gente Que está Aí Os Missionários Dando A vida Dando Sangue Pregando O dia Inteiro E Trabalha Na Que cura Os Doentes E Os Pazes Faz Tanta Cor Mas Ele Fala A alma Que faz Minha Vontade Parece Que não Faz Nada Mas Faz Tudo Porque Estando Em Minha Vontade Obram Ao Divino Ocultamente E Em Modo Surpreendente É Isso Ninguém Sabe O que A gente Faz Como Se Ele Não Fizesse Nada Quem Olhar Fala Não Faz Nada Trabalham Ocultamente E Em Modo Surpreendente Assim É Luz Que Ilumina São Ventos Que Purificam São Fogo Que 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 Milagres Que Fazem Fazer Os Milagres E Quem Os Faz São Apenas Os Canais Porque É Nelas Que Reside O Poder Para Fazê-los Assim É O Pé Do Missionário A Língua Dos Pregadores A Força Dos Fracos A Paciência Dos Enfermos O Regime Dos Superiores A Obediência Dos Súditos A Tolerância Dos Caluniados A Firmeza Dos Perigos O Heroísmo Dos Heróis O Valor Dos Mártires A Santidade Dos Santos E Assim Por Diante Porque Estando Na Minha Vontade Concorre A Tudo Bem Que Pode Havir No Céu E Na Terra Então A Gente Trabalha Aqui Como Se Fosse Nada Mas É Como Se O Bem Que Está Sendo Feito Aqui Na Terra Provém Da Vontade Deus Que Resige Nessas Almas Então Eu Sou Eu Não Saio Da Minha Casa Para Pregar Mas Eu Sou O Pé Do Pregador Ele Fala Isso A Alma Que Vive Na Vontade Divina Os Filhos Da Divina Vontade Essas Hóstias Vivas É A Força É A Luz É O Ar Que Purifica O Mundo É A Luz Que Ilumina A Terra Jesus Jesus Fala Ele Vai Falar Aqui Mais A Frente De A Luz Porque Estando A Vontade Concorre A Todo Bem Que Pode Havê No Céu E Na Terra A Gente Tá Junto Com Jesus Não Faz Sozinho A Gente Tá Agindo Junto Com Ele Concorrendo Para Tudo Que Há De Bom No Céu E Na Terra A Gente Tá Trabalhando Junto Com Deus Na Vontade Dele A Criatura Unida Ao Criador Trabalhando Junto Tudo Que Vem De Bom Que Sai De Bom Na Terra E No Céu Provém Da Vontade De Deus E A Gente Tá Trabalhando Nessa Vontade Junto Com Ele Parece Que Não Tá Fazendo Nada Ele Tá Fazendo Tudo Porque A Trabalha Com Quem Faz Tudo Eis Porque Posso Dizer Que São Minhas Verdadeiras Hóstias Somos Hóstias Vivas É o que Aline Falou Ontem Na Alma Mas Hóstias Vivas Não Mortas Porque Os Acidentes Que Formam Hóstia Não Estão Cheios De Vida Nem Fluem Em Minha Vida Em Troca A Alma Está Cheia De Vida E Fazendo Minha Vontade Flui E Concorre A Tudo Que Eu Faço Eu Tudo Que Eu Faço Eis Porque Me São Mais Queridas Estas Hóstias Consagradas Por Minha Vontade Do Que As Mesmas Hóstias Sacramentais É Como Se Jesus Não Se Encarna No Pão E No Vinho Só Que O Pão E Vinho São Inanimados É Pão E Vinho E Jesus Se Encarna Ele Está Ali E O Que Acontece Com A Gente Com A Alma Que Vive Na Vontade Dele É Uma Hóstia Viva Ele Se Encarna Quando O Padre Leva A Hóstia Faz A Consagração Ele Vem E Se Encarna Naquele Pão E Vinho Da Gente É A Gente É Como Se Fosse A Hóstia É Como Se Eu Fosse Um Pão E Vinho Ele Se Encarna Em Mim Só Que Eu Tenho Um Corpo Então Ele Pode Fazer Comigo Se Eu Não Tenho Mais Vontade Ele Me Consagrou Como Hóstia Viva Eu Tenho Mãos Eu Tenho Pernas Eu Tenho Voz Eu Sou Uma Hóstia É Como Se A Hóstia Estivesse Falando Andando Rezando Então É Como A Hóstia Não É O Próprio Jesus Então É Por Isso Que Ele Faz Que A Gente Se Transforma Nele Porque Eu Não Tenho A Minha Vontade Eu Entreguei Para Ele Então O Que Eu Faço É Ele Que Quer Fazer É O Que Aline Falou Do Corpo Místico Jesus É A Cabeça O Cérebro E Um Membro Desse Corpo Se Começar A Se Mover Sozinho Sem A Vontade Do Cérebro É Uma Coisa Estranha É Um Órgão Doente E Eu Não Sou Esse Órgão Jesus Quer Que Ela Mexa Então Ele Pode Fazer Muita Coisa Com O Filho Da Divina Vontade É Uma Órgão Viva É Jesus Na Terra É Uma Órgão Viva E Ele Fala Eis Porque São Mais Queridas Essas Órgão Consagradas Por Minha Vontade A Órgão O Pão Vim É Consagrado Pelo Padre E A Gente É Consagrado Pela Vontade De É Mais Querida Do Que As Mesmas Hostas Sacramentais E Se Tenho Alguma Razão De Existir Nessas É Para Formar As Hostas Sacramentais Da Minha Vontade Olha O que Ele Fala Que Se Ele Tem Razão Para Existir No Sacrário É Para Formar Essas Hostas Vivas Os Filhos Da Divina Vontade Para Consagrar Essas Hostas A Vontade Dele Minha Filha É Tanto Prazer Que Tomo De Minha Vontade Que Ao Ouvir Falar Dela Me Estremeço De Alegria E Chamo A Todo Céu A Fazer Festa Imagina Você Mesmo O que Será Daquelas Almas Que A Fazem Eu Encontro Todos Os Contentamentos Nelas E Dou Todos Os Contentes A Elas Toda Alegria A Ela Sua Vida É A Vida Dos Bem Aventurados Somente Duas Coisas Lhe Interessam E Desejam E Anseiam Minha Vontade E O Amor Pouco Tem Que Fazer Enquanto Fazem Tudo As Mesmas Virtudes Ficam Absorvidas Em Minha Vontade E No Amor Assim Que Não Tem Mais O Que Fazer Com Elas Porque Minha Vontade Contém Possui Absorve Tudo Mas Em Modo Divino Imenso E Interminável Esta É A Vida Dos Bem Aventurados Por isso Que Ele Fala Que A Gente Já Vive O Céu Na Terra Porque A Gente Já Vive Essa Vida Aventurança Quem Vive A Vontade Divina Quem Entrega Sua Vontade Não Faz Nessa Vontade E Essa Hóstia Viva Já Tem A Vida Dos Bem Aventurados A Gente Não Tem A Visão De Deus Face A Face Mas A Gente Tem Essa Alegria Essa Felicidade Eu Achei Incrível Esse Trecho Ele Falando Que Ele Ama Tanto A Vontade Divina Que Só De Ouvir Falar Ele Estremece A Alegria E Chamou Todo Céu Pra Fazer Festa Aí Eu Fiquei Imaginando A Felicidade Dele Agora Da Gente Aqui Meditando Sobre A Divina Vontade Compartilhando Falando Consagrando A Humanidade A Maria Pela Divina Vontade Ele Vendo A Aline Falar Fazer Live E A Gente Assistindo E Falando Sobre Isso E Vivendo Isso O Dia Inteiro Nossa Gente Não Tem É Uma Coisa Tão Linda Tão Maravilhosa Porque Eu Fiquei Imaginando Olhei Para O Mundo O O Que Está Acontecendo No Mundo Uma Loucura Um Monte Coisa Um Monte De Se A gente Pensar Na Pandemia Coronavírus E Todo Mundo Preocupado Com Isso E Desesperado E Pedindo O Fim Da Pandemia Ai Não Agento Mais Essa Pandemia Quero Voltar Minha Vida Normal Murmurando Reclamando E Alguns Muitos Rezam Mas Assim Mesmo Assim Ainda Reclamam Muito E Não Vivem Essa Plenitude Né Essa Plenitude Da Vida Muitos Não Estão Buscando A Santidade Estão Buscando É O Que Uma Colega Postou Ontem Sobre Os Níveis De Conversão Da Alma Muitos Ainda Estão Na Aquela Espiritual Infantil De Se Aproximar De Deus Para Obter Graça Só Para Ela Para Obter Alívio As Vezes Chega Eu 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 Chegava Não pensa mais em nada. Viver a vontade de Deus, conhecer qual é a vontade de Deus para fazer o que ele quer e amar. E o que mais que ele precisa fazer com essa alma? Ele fala aqui, nada, ela já possui tudo. E aí imagina, eu fico imaginando o contraste. Deus olha lá de cima e vê. A maioria da população mundial desesperada, preocupada com dinheiro, com a economia que está estagnada, desemprego e um monte de coisa. E preocupada em como fazer com os planos deles, porque está tudo parado. E aí ele olha, tem ali umas dez pessoas, um monte de gente, um grupo. Imagina um monte de grupo de WhatsApp que tem. E aí Jesus vê tudo, ele vê, grupo, filhos da divina vontade. Que alegria, gente, que ele sente de ver no meio desse monte de coisa que tem na internet, de porcaria, de pecado, de blasfêmia, de tudo que, pensando tudo que existe de ruim no mundo, que ele vê tudo. E no meio desse caos, ele vê filhos da divina vontade, secretaria da divina vontade. Canal Fiat e Voluntas Tua Brasil. E vê a gente falando da divina vontade, só de ouvir a palavra divina vontade, eles estremem de alegria. Imagina ver a gente falando e amando. E ansiando por fazer ele. E vê a gente falando nos atos que a gente grava. Vê nossas, nossas... Quando a gente partilha, por exemplo, que a gente estava falando, Ai, eu queria tanto ter mais tempo pra ler o livro da divina vontade. Que alegria, gente, que ele sente. É muito, é um contraste, é uma luz ali no meio das trevas. Então tá, já me alonguei muito hoje. Fiquei empolgada com esse trecho. Achei muito, muito lindo. Amanhã a gente continua a ler o tratado. Estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat. 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 Fiat.